Olá pessoal, tudo bem com vocês? Que bom, graças a Deus! Hoje eu vou fazer aqui uns vasinhos imitando tronquinhos de madeira. E para fazer esse passo a passo eu vou usar um cano de sem, tá vendo? Já fechei o fundo aqui com fita crepe e embalagem aqui de café para fechar esse fundo aqui. E também vou fazer um tronquinho deitado, eu vou usar uma garrafa pet, olha, aqui eu já fiz um com a canetinha já marquei aqui e retirei a parte aqui da garrafa pet. E agora aqui eu deixo secar um pouco para poder dar o fundo. Esse aqui é um gesso de secagem rápida. Espalhe o gesso aqui, tá vendo? Dá uma espalhada para ele dar um fundo e deixa secar agora essa parte para depois você acrescentar. Bom, aí você esperou secar uns dez minutinhos, um pouco, olha, já secou. Fez dez minutinhos, tá vendo? Secou. Aí agora a gente vai colocar a outra parte aqui e vai colocar algo aqui dentro para dar o fundo. Eu vou colocar aqui primeiro nesse, olha, olha, um saquinho de areia, aí vou colocar aqui dentro. Isso. E agora nós vamos fazer outra mistura e colocar aqui. Pronto, aqui já coloquei e agora eu vou esperar secar aqui. E vou encher esse daqui também agora. Essa aqui. Bom, aqui eu coloquei a sacolinha com areia dentro e acrescentei mais gesso, viu? Para ficar um ar de mais realista o tronquinho. Bom, gente, aqui eu já retirei a sacolinha. A hora que eu retirei, esqueci de gravar, me passei. Então, aqui eu já retirei a sacolinha com areia de dentro e vamos agora, e agora eu vou tirar, olha, a sacolinha que está aqui com areia que eu coloquei aqui também. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Tchau, 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 t Tchau!